A CIDADE NO BRASIL Neste capítulo de hoje, são descritas diferentes leis sociais, como as leis sobre os escravos, as leis relacionadas aos atos de violência e as leis sobre as responsabilidades dos amos ou donos. Embora libertos da escravidão, os hebreus tinham escravos ou servos. Uma pessoa podia se tornar escrava devido à sua pobreza, devido a alguma dívida ou até mesmo devido a um crime. Mas os escravos hebreus eram tratados como humanos, não como propriedade, e tinham permissão para trabalhar por sua própria liberdade. A Bíblia reconhece a existência da escravidão, mas nunca promove a escravidão. A escravidão era muito dura entre os outros povos, no entanto, não era tão dura assim entre os hebreus, por causa justamente do espírito humanitário da lei mosaica. Mesmo o escravo tinha direitos que o seu amo não deveria ignorar. As seguintes leis dos versos 12 a 25 tratam de crimes que recebiam a pena de morte. O castigo era severo, no entanto, o crime também era considerado um pecado grave e era necessário proteger a sociedade contra os atos antissociais individuais que ameaçavam o bem-estar do grupo. O assassinato é um crime grave, no entanto, haveria mortes não provocadas nem premeditadas. E, nesses casos, as penas seriam atenuadas e a punição passaria para a justiça pública. Por meio dessas leis, vários ensinamentos são mostrados a Israel. Enfatiza-se o valor da propriedade e afirma-se que os homens têm o direito de possuí-la. Além disso, um novo conceito é exposto à legislação vigente. É possível compensar a perda da propriedade através de um pagamento de valor igual. Com essas leis, foi abandonado o sistema comum de uma vingança contra aqueles que causaram a perda de propriedades. E é introduzido um princípio que valoriza mais a vida humana do que a propriedade, do que as coisas. Nenhuma das leis desta sessão aprova a atual condição pecaminosa deste mundo em que vivemos. A escravidão, como já foi dito, não estava de acordo com a vontade de Deus, muito menos as brigas e o aborto. Inclusive a vingança, como a Bíblia deixa claro em sua mensagem completa, não está de acordo com o caráter do nosso Deus. Todos estes mandamentos eram adaptações à situação injusta daquela época, e mesmo nos tempos atuais. A intenção é limitar o dano e não autorizar a condição. Mesmo no topo do monte Sinai, Deus tinha a intenção de fazer um novo céu e uma nova terra. E esta nova sociedade precisava de obediência às leis. Amigos, um dia, em breve, Deus intervirá definitivamente neste mundo e seu sistema injusto de regular a vida e as coisas relacionadas à vida. Enquanto isso não acontece, os filhos de Deus são chamados para defender a causa dos mais fracos, para defender os desamparados, porque isso é o que o Senhor espera de seus representantes. Defender os mais fracos é o que o Senhor espera de você e de mim. Um ótimo dia para você e para sua família. Um ótimo dia para você e para sua família.